Tá gravando. O Ele Falante. O autor é Bill Borges. E a editora, Elementar. O Ele Falante. Bill Borges, editora Elementar. Para Cláudio, o meu menino falante. O que eu mais gostei foram as rimas. É um livro de rima. E as ilustrações também. O elefante, que era falante, agora estava calado. Desde que a primavera passou, ele se calou. Num giro curioso, falou a girafa, dobrando o pescoço. O que aconteceu com o tagarelante elefante? Num pé de peira, a topeira não disse nada. E o jabuti, da jabuticabeira, só disse bobeira. No repouso, a raposa e um largado lagarto, na beira do lago, largos, só sorriram. O leal companheiro leão não sabia do seu paradeiro. A velha ovelha e a curiosa abelha bisbilhoteira sabiam. Como? Indagou o camelo. Foi fofoca da foca fofoqueira. Se for amiga do elefante, também saberá. Mas a amiga formiga não sabia. Num assobi, o sabiá soprou outra direção. O tucano cutucou o jacaré. Como é? Perguntou o jacaré. Jacareca de tentar entender. Rindo de monte, o rinoceronte chamou a engraçada garça, que só fez graça. Os engraçadinhos nada disseram do elefantinho. No meio da bicharada, só o passarinho bentivipiou. Olha ali, no meio daquele mato, vejo um rabinho. E não é de ratinho, disseram a marmota, o rato e o tatu. Apaixonado, o elefante ali estava calado. Tinha encontrado a tamanduá Dolores. E suas palavras se calaram por amores. E num abraço se fechou o mistério do tagarela elefalante. Enrola, enrola, enrola e vai. Vem a seguir, se não vou destruir.